E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é um homem que é um homem que é o que você faz. Tá? O que você faz com essa cara? Não tem nada. Mas eu tenho que fazer. Mas você é tão difícil de fazer. Então vamos, Kiryu. Sim... Entendi. Eu entendi. E aí Tchau Então, eu me lembro de falar um pouco sobre o cara. É bom, Sondhi. Então, vamos lá, Kiryu. Ei, espera, Saeco. O quê? O que você fez, senhor? O que você fez isso? Você não tinha que chamar ele de鈴木. Você tem que ser muito saudável. Ah, foi assim. Mas, vamos lá. Você não tem que sermos. Mas, você não tem que falar de um problema. Você não tem que pensar em um problema. A鈴木, você é a pessoa. Então, você é um problema que você faz. Você é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é importante. Você é um homem que tem que ser um famoso. Então, eu não tenho certeza de que eu não me lembrei de nada. Não tem nada de nada. Isso é verdade. Se você gostar, eu vou falar sobre a minha história. Eu acho que você vai falar sobre o que você quer dizer. Ah, desculpe, senador. Não, não... Suzuki, porque... É isso aí. Então, eu não posso fazer isso mesmo. Não vai nada. Eu acho que não foi muito tempo, mas eu não pensei que você fez nada. Não, mas o senhor é muito interessante. O que é que você está falando? O que é que você está falando? Todos os nossos pais não fazem a falar. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Próximo dia Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau Então, vamos lá. Não, 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 não. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau! O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Obrigado Eu vou deixar de me encerrar Você pode me encerrar? Vou te encerrar Você vai me encerrar Eu vou te 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 encerrar Tchau, tchau. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Tchau, tchau. Então, vamos lá. Obrigado Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Ele vai pra ele Então deixa você ver Então você quiser Eu posso ver Vamos lá 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 Obrigado 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau E aí Um... O que é isso? Um... Um... Não tem que ver... A chance de ver que você não pode ver... Um... 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 A chance de ver... Um... Um... Então, vamos lá... Vamos lá! Tchau! Estou ligado. Estou tranquilo. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau Você pode ter um ataque para você ter um ataque para você. Obrigado. Vá, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. E aí 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 Então, vamos lá. Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Mas... eu e eles... Eu não tenho uma chance de ganhar um chance. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. a a a a a a a b o e O mais e o que você quer dizer E a vida não se torna A gente não pode matar E a gente não pode matar Eu vou Eu vou Eu vou te dar Eu não sei que eu não sei Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Desculpé Quem O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto